Houve um princípio de incêndio lá no presídio da Colmeia, o presídio feminino aqui do DF que fica lá no Gama. Esse princípio de incêndio aconteceu no comecinho da manhã, por volta de 8 da manhã, e atingiu uma cela e alguns colchões da ala psiquiátrica do presídio. É uma ala masculina, porque a ala psiquiátrica aqui do DF fica na Colmeia. Fontes nossas ali do local disseram que há indícios de que os próprios detentos tenham iniciado esse incêndio, né? Mas ainda nada confirmado e quem vai ficar a par de investigar isso são os bombeiros e a polícia. Mais informações, como eu disse, que a gente tem já, é que pode ter sido iniciado pelos próprios detentos. Ninguém ficou ferido e foram os próprios agentes penitenciários que apagaram ali aquele fogo inicial, as chamas, e depois os bombeiros fizeram só o rescaldo final. Tchau, tchau.